Esse pessoal não joga nada fora, né? Então, por que você não me diz logo exatamente o que viemos aqui procurar? É, parece que a maioria dos carros já teve as peças retiradas. Ficaram só as carcaças, o que não ajuda muito. Tá, então nós procuramos os... Motores? Qualquer coisa mais ou menos inteira. Saquei. Será que vamos parar no documentário? Não, cala a boca, vamos logo. Alem. E aí, já usou um guindaste antes? Eu mandava muito, muito bem naquele jogo da garra no fliperama do bairro. As pessoas me chamavam de o pegador. Não, não. Ah, agora eu saquei. Olha, dá uma baixadinha nisso pra gente dar uma conferida no capô. Posso levar a nossa proteção um pouquinho? Hein? Eu acho que eu fico mais exposta aqui embaixo. É, mas tipo assim, você... É durona? Aham. Tá, vai. Se alguma coisa aparecer, eu derrubo. Eu atiro melhor, afinal. É que eu não queria mesmo subir ali desarmado. Ah, muito legal. Não vou deixar uma arma com você nesse estado. Fim de papo. Beleza. Parece que a mamãe de alguém não ensinou o filhinho a limpar a bagunça que fez. Tá bom. Vamos ver como essa coisa funciona. Beleza. Não é tão difícil. A volta do pegador. Que merda tá acontecendo? Foi mal. Ah, merda. Beleza. Beleza. Lá vai. É. É. Acho que eu descobri minha vocação. Tava na hora! Tá. Agora vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar. Isso! Ah, não. Ah, não. Merda, merda. Tem alguma coisa vindo! O quê? Se esconde! Tira, tira a porra do abisomem, da porra do carro! Ah, porra. Anda logo, porra! Ah, porra! Merda. Tira, socorro! Tira, olha logo! Ajuda, por favor! Tira! Vamos lá, sua porra enferrujada! Agora! Tira! Tira! Dila! Obrigada! Você salvou a minha vida. De verdade. É, não esquenta. Eu mal posso esperar pra ver quem vão escolher. Que? O meu ator? No filme que vão fazer sobre mim. Não força. Tá. É. Lá se vai o nosso grande plano de fuga. Beleza. De volta pro chalé. Tá maluca? Melhor do que ficar exposto. Vamos. Melhor do que ficar. Não aguento, Abby. Você vai aprender a interagir melhor com as pessoas e vai se divertir demais e fazer amigos pra vida toda. Não aguento mais as pessoas me dizendo. O que eu faço agora? Olá? Tem alguém aí? Tomara que aguente. Ai, merda. Tchau. 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 O que é isso? 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 de prata. Bobby! A arma! Ei! Ei! Valeu... por não... me matar. É... eu também. Então... agora todo mundo vai voltar ao normal? O que? Você acha que acabou? Ainda não acabou. Eu não tô entendendo. O Chris morreu. Ah... O Chris não era o primeiro. Isso não é possível. Caleb... O que? A garota que você matou. O irmão dela. O quê? Ah... Caleb mordeu o Chris e a Kaylee. O Chris só queria proteger eles. O meu irmão era um homem bom. Um... Mas então quem mordeu o Caleb? Silas... Eu tô caçando ele há anos. Ele é... um cigano, um peregrino. Sumiu... Sumiu há muito tempo, mas esperávamos que voltasse pra acabarmos com isso. Enfim, houve relatos por toda a costa. Uma criança feral albina. Um lobo branco gigante. Um lobo branco. O quê? O que você disse? Onde? Onde viu ele? Aí, deixa ele! Nas camanas hoje, mais cedo. Tá. Ok. É, isso faz sentido. Tudo faz sentido. Ele deve ter voltado há um tempo. Foi ele que tirou vocês da estrada há dois meses. Me ajuda. Me ajuda. Ainda podemos salvar o Caleb. Podemos salvar o que sobrou da minha família. Nós... Nós podemos salvar quem ainda está vivo. Por que eu ia confiar em você? Não tô pedindo pra confiar. Tô dizendo que podemos acabar com isso. Se o Silas morrer, todos serão curados. Todos... Que ainda estiverem vivos. Tá bom, tá bom, mas... Onde a gente vai encontrar ele? Sei exatamente onde ele vai estar. Tá bom, vamos lá. Ok? Isso não quer dizer que eu perdoei o que você fez comigo. Eu sei. E... Será que... Dá pra alguém me arrumar... Umas roupas? Tchau. FIFES Tchau. FIFES Tchau. 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 Tchau.